Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é flor de maio. Por que eu planto minha flor de maio quando está linda ela morre? Então a flor de maio é uma planta que vegeta na Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil. Então pode ser encontrada em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo. Ela vegeta em cima das rochas, nos troncos das árvores e até nos galhos. É uma planta cacto. Então muitas vezes a gente replanta ela em uma terra e o substrato se decompõe até que a raiz também apodrece. Porque o substrato decompondo vai ficando mais encharcado e apodrece as raizinhas. Já nesse cultivo que eu faço, elas não morrem. Porque eu planto elas assim como eu cultivo as minhas orquídeas no substrato inérte. Eu vou mostrar para vocês a que eu replantei há oito dias com a falayanops. Está perfeita. Não sentiu nem um pouquinho. Mas depois nós vamos replantar umas mudinhas aqui nesse vazio. Ok? Então primeiro eu vou mostrar para vocês. E aqui está, não sentiu nada a flor de maio nem os cakes. Eu gosto mesmo de cultivar a flor de maio assim, junto com as orquídeas. Vocês veem como eu fiz o replante. Bem simples. Às vezes elas dão uma murchadinha. Não precisa se preocupar que dificilmente morrem algumas. Isso aqui eu plantei esses dias, ó. Só dois segmentos. Isso aqui é uma fibra de bananeira. Coloquei para segurar um pouquinho de umidade. Olha o tamanho dessa daqui. Coisa mais linda. Então eu vou espalhando elas junto com as orquídeas. Pina mesmo. Não florescer. Era para estar todas floridas, né? As minhas flores de maio não florescem, né? Por causa da minha região. Mas a da cida floresce. Ela plantou parecido com o meu tipo de cultivo. Floresceu na época que ela plantou. E agora esse ano de novo. Então, gente. Eu vou mostrar para vocês o vídeo da cida, né? E vale a pena plantar flor de maio dessa forma. Vale a pena mesmo. Porque assim, ó. Pode ficar anos e anos aí. Sem replantar. E sem correr o risco da planta apodrecer. Então vamos lá, cida. Mineirinha linda. Nós estamos na época da floração da flor de maio. E eu vi que a lenilda cultiva no substrato inerte. Eu resolvi fazer dois testes. Eu tenho aqui na madeira. Aqui dentro só tem brita. E ele já começou a soltar brutos. E aqui no substrato inerte. Tem botões. E já começou a florir. A flor de maio da cida. De uma amiga do grupo do WhatsApp. Ela viu a minha forma de cultivar a flor de maio. E resolveu fazer uma experiência. Já tem um bom tempo. Ela floriu na época. E agora floriu novamente. A flor de maio nessa forma de cultivar é excelente. Porque não vai apodrecer. Pena que eu moro na região norte. Que é muito quente. E é uma planta, como eu disse, de clima mais temperado. Aqui no Acre, gente. É difícil fazer a flor de maio florir. Mas pelo menos cultivar, eu cultivo. Fica aqui tipo uma samambaia. Depois eu vou deixar a foto para vocês verem. De duas flores de maio que tem lá na Crelândia. Na casa da minha filha. Que eu plantei dentro do chaxim. Com brita. Do mesmo substrato que eu vou plantar com vocês. E depois foi colocada dentro do vaso. Também com substrato ineste. Gente, parece uma arvorezinha. Pena que não floresce. Se florescesse, ficava a coisa mais linda. Mas eu quero ver vocês plantarem a flor de maio de vocês. E ter sucesso. E falar, Lenilda, deu certo. Mesmo assim, eu já fico feliz, viu? Mesmo que as minhas não floresçam. Então, para me plantar a flor de maio, o que eu preciso? Apenas uns pedacinhos. Vem aqui com a mãozinha. Deu uma enroladinha aqui, ó. Quando eu ganhei essa flor de maio, eu ganhei apenas um segmentozinho desse. Já tem uns seis anos. Tanto que eu deixei lá uma muda com a minha filha. Deixei com a minha mãe. E a única que floriu aqui no Acre foi a da minha mãe. Eu plantei já tem uns cinco anos. E ela ficou doente e ficou quinze dias fora de casa. E a flor de maio dela estava plantada na terra, no barro mesmo. Terra de quintal. E vocês acreditam, devido a ficar quinze dias sem regar, ela floriu? Talvez eu tenha que deixar as minhas passarem cedo também, né? Para ver se floresce. Então, é só tirar um segmento, o tanto que vocês quiserem. Se quiser pegar uma muda também, não tem problema. Olha aqui, ó. Vou tentar tirar aqui. Olha o tanto de raiz que tem. Para vocês verem que o substrato ineste funciona, viu? Elas enraizam. Eu plantei apenas segmentos também. Coloca um pouco de carvão. Pode ser caco de tijolo ou caco de telha. Um pouco de isopor. Se você quiser ele mais pesado, coloca caco de telha, caco de tijolo. Desde que seja ineste, está ótimo. É brita, né? Mas eu não quero muito pesado. Então, eu coloquei um pouco de carvão. Um pouquinho de isopor. Quebradinho. Para me organizar melhor as mudinhas, eu vou colocar um pouco de brita para dar uma planadinha aqui. Eu vou usar a brita zero, mas é melhor aquelas britas um pouquinho maior. A brita zero, ela é muito fininha. Se for cultivar na chuva, ela segura muita água. Então, vocês usam aí pedrinha de rio. Esse dia uma pessoa perguntou, pode ser pedrinha do quintal? Como aqui no Acre não existe pedra, então eu nunca experimentei usar pedra daqui da região, que não tem. Mas muitas pessoas usam pedra de rio, né? Mas se a pedra do quintal também, acredito que pode sim. Só lavar bem, estralizar com água sanitária. Para cada litro, você coloca duas ou três colheres de água sanitária. Para cada litro d'água, deixa de molho lá no mínimo a meia hora. E depois enxerga bem, que já esteriliza. Então, agora eu vou colocar aqui a minha florzinha de maio. Que não quer ficar, né? E caiu. Coloca o tanto que vocês quiserem, seja galhinho, pequeno ou grande. Todos eles brotam. Eu acho que eu vou colocar esse daqui no meio. Esse que eu tirei do outro. E agora, termine de preencher com brito, porque a brito segura, né? Deixa firme. Pode ter areia no meio. Não tem problema se tiver areia no quadrito. Porque depois, quando for regando, a areia sai, né? Mas se for cultivar na área externa, usa brito um pouquinho maior. Porque a zero segura a água. Principalmente, pra ficar na bancada. Teve umas rebeldes que saíram. Mas é só fazer um furinho aqui, ó. E pô. E pô. E pô. E pô. Olha aí Só dar uma ajeitadinha Pra ficar bonitinho E pronto, pode colocar outra aqui Então pessoal, já está pronto o nosso replante Eu agradeço a Cida por ter me concedido o vídeo Pra mostrar que elas florescem sim Muito bem nesse tipo de cultivo E agradeço a todos vocês pelo carinho Muito obrigada pessoal Que Deus abençoe a todos vocês E faça aí o teste E com certeza logo irão me dizer que deu super certo Que Deus abençoe e até o próximo Obrigado